Olha! Um botão! O que será que ele faz? Espera, esse é o botão da lava. Não aperta, não aperta! Eu espero que ele saiba disso. Não, não, não! Não, não aperta! Para, para, para! E... ele apertou! Essa não! Agora o chão é lava. Cuidado, parece que você está preso. Ei, pessoal, me ajudem! Todos foram embora, exceto uma menina que ouviu uma voz clamando por socorro. Ela irá se arriscar na lava para salvar um menino? Oh, ela o ama. É claro que ela irá salvá-lo. Segura firme, eu te ajudo. Hum, o que eu faço? Já sei. Espera. Hum, o que ela vai fazer? Vem, vem pra cá. Eu não te alcanço. Ah, ah! Ah, hum, eita! Ah, a lava é muito quente. Hum, vamos tentar outra coisa. Eu não vou desistir. Opa, desculpa aí. Opa! Desculpa, moço. Eita, que horror. Toma, pegue isso. Hum, credo. Anda logo, para de graça e pega logo. Não! Oh, oh! Ah, hum, eu já sei. Opa, opa. Cuidado! Essa foi por pouco e com certeza não foi a melhor ideia. O que mais? Ah, já sei. Socorro! Opa! Ah! Ai! Ópa! O que você está fazendo? Hum, delícia Eu estou arriscando a minha vida por causa dele Digo, é sério? Hum Uau, isso Vem, anda logo, você consegue Essa não Depressa, por favor Ah Espera, já sei Enquanto isso Ah Tô chegando, tô chegando, não se preocupe Nossa, nossa, nossa O que mais eu posso usar? Isso? Não, isso não Qualquer coisa, menos isso Por quê? É o meu favorito Tá falando sério? Não tô acreditando Eu deveria estar me preocupando Tá bem, vou pensar em outra coisa Espera aí Cuidado Cuidado Uau, isso Vai, 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 vai Uhul, ela conseguiu Ela finalmente conseguiu salvar o menino Isso Espera aí Socorro, nos ajudem Socorro Agora os dois estão encrencados Será que vai acabar assim? Vejam só Os amigos voltaram pra ajudar Não, 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 não Parem, parem, parem Legal, tá funcionando A lava tá congelando Ah Ah, eu não merecia isso Sério É isso que eu ganho por tentar salvar você? Ah, não Sai de perto de mim Agora você terá que limpar a bagunça Sem lanches pra você hoje Anda logo Você não limpou ali Tchauzinho Olha Um botão O que será que ele faz? Tchauzinho 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 Obrigado.